Bem, amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com as imagens agora chegando do estádio, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções. Um grande clássico. E você, Caio? Quer dizer, um caldeirão fervendo um lado, um caldeirão fervendo o outro. É um jogo de muita rivalidade, de duas equipes que jogam de acordo com os seus treinadores. Autoriza o árbitro. Começa o jogo. São os primeiros movimentos. Tornado do César Coelho. Você vai... Sisman Martiniak. Polo Neymar. Repete aí. Sisman Martiniak. O árbitro tem 36 anos, é calmo, tranquilo. É uma responsabilidade muito grande, porque é um jogão, né? Um jogão. Todo mundo espera. Veja como ocupa o espaço, volta inteiro e inteiro. Os 11 jogadores ali quase pisando no círculo central, para ser exato. Carrega. Já bota mais pressão. Já faz jogada mais aguda. Olha o cruzamento. Olha o toque de cabeça. Aí ele... Como que ele diz? Toca você para a linha de fundo. Vai. Toca você. Toca você para a linha de fundo. Isso. Obrigado. Tiro de meta. Para a bomba. Limpou, bateu. Para cima da marcação. Inverteu. Agora chegou o perigo. Tiro de meta. Encarou a marcação Olha a chance Quem é que chuta? Bateu para o gol Para o gol Para o gol Para o gol Gol Diferente Me impressionou o movimento de corpo dele Casagrande e Caio Que a bola ficou junto do corpo Como ele mexeu o corpo agora Para ela ficar certinha E tome pancada Ele não tem dúvida Ele decide muito rápido A maioria dos jogadores Pensam um pouco o que vai fazer Ele já sabe o que vai fazer A posição é legal Lance é perigoso Passe errado Bateu Aponta o centro de campo Vamos fazer a seguir Daqui a pouco nós voltamos Lá e voltamos lá de cima Já com os melhores momentos Analisando Vendo aquilo que aconteceu No primeiro tempo Voltamos já Futebol na Globo Aqui é emoção Vamos fazer a seguir Daqui a pouco nós voltamos Lá e voltamos lá de cima Já com os melhores momentos Analisando Vendo aquilo que aconteceu No primeiro tempo Voltamos já Futebol na Globo Aqui é emoção Ela foi pela linha de lado. Olha só que belíssima jogada. Limpou o lance bonito. Era de bater para o gol. Perna esquerda bateu para o gol. Era o lance para incendiar o jogo. A bola, olha onde vai passar essa bola. Olha, 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 olha. Olha onde passou essa bola. Olha o lançamento. Sai bem. Foi forte. E o chute mais alto. Carregou para o meio. Buscou marcação. Acabou perdendo. Três em cima dele. Botou na frente e aí ficou difícil. Meteu pela linha de lado. É uma mudança ótima. Deve estar louco para jogar. Vai centralizar mais o... Vai ficar mais perto do gol ali. E tira o jogador que não correspondeu à altura. Igual os outros jogadores. Lançamento na frente. Se arrisca até dar o lançamento. Bateu. De qualquer maneira, bateu para a frente e tirou de lá. Ficou feio. Se eu vou dar um chutão para cima. Tem a chance. Bateu no gol. A bola vai pela linha de lado. E vamos ter outra alteração. Isso quer dizer que já fez as três alterações. A marcação ele pediu. A falta de Arnaldo. Pode ir, Sra. Não houve falta não. Não houve nada. Segue o jogo. Bateu para o gol. Foi direto pela linha de fundo. A pita o hábito final de jogo. Vamos mostrar os melhores momentos. Arnaldo, César Coelho nos falha do hábito. É bom. Pelo menos não atrapalhou o jogo. Teve falhas. Como todos falharam. A porção. Como todos falharam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.